Fala galera, estamos aqui, pacotinhos de figurinha da Copa do Mundo e a gente vai em busca da lendária temos aqui 20 pacotinhos e vou dividir 10 para minha filha, minha filhota Valentina e 10 para mim e vamos ver se algum de nós vai tirar a lendária e ganhar essa brincadeira vai lá, abre o seu primeiro, Valentina abre aqui assim, para todo mundo ver, vai deixa eu tirar aqui para você, pode tirar para te ajudar? eu vou tirar toma, abre, vê se você consegue olha lá, olhando para a câmera isso, vai colocando aqui, elas custam aqui as minhas aqui mostra na galera, essa aqui é da Valentina mostra lá, vê se você tirou alguma lendária mostra lá, mostra lá vamos fazer assim, vê junto e veio um escudo achei que era do Brasil, mas é da Austrália não veio nenhuma lendária nessa veio paredes da Argentina não veio lendária nessa então, seu primeiro pacotinho, Valentina, não veio lendária chega para cá, peraí, deixa eu pegar agora eu vou abrir o meu pacotinho vamos ver e veio um escudo, Valentina meu Deus logo na primeira veio um escudo escudo do Catar, eu acho esqueci do Catar se vocês sabem, comenta aqui nos comentários isso, deixem nos comentários de quem é esse escudo aqui, ó deixa eu ver se atrás fala comenta aqui nos comentários aí, ó nenhuma lendária vamos para mais um pacotinho da Valentina agora vai, Valentina abre ali de frente para a câmera para o pessoal ver galera, não esqueçam se inscrevam no canal ativa o sininho da notificação e deixa o que? o like deixa o like deixa eu te ajudar aqui, filhota veio uma brilhosa veio uma brilhosa mostra lá, mostra lá vai lá, mostra olha a câmera, mostra a câmera tô pegando errado ih, deixa eu ver é uma equipe deixa eu ver qual equipe é essa da Alemanha de 1990 aí, ó e veio não veio nenhuma lendária vamos continuar e nenhuma do Brasil até agora também deixa eu abrir o meu aqui tá aí mais um pacotinho sendo aberto vamos ver vamos ver abrir junto aqui veio mais uma equipe Valentina mas não é equipe lendária é, não é uma equipe lendária deixa eu ver ó peraí, deixa eu botar aqui ó ó nenhuma do Brasil de novo estamos sem sorte, hein Valentina nesse aqui veio um monte de gana vai lá, abre o seu pacotinho deixa eu ir pra câmera você tá saindo longe da câmera isso, vai deixa eu te ajudar nessa parte aqui pra sair a figurinha ó aí eu mostro lá veio uma brilhosa ih, caramba olha o que a Valentina tirou o escudo do Brasil aqui, mostra lá mostra o que a Valentina mostra lá você o escudo do Brasil ah, se deu bem mostra lá mostra lá olha o escudo do Brasil e o monte do Japão que sorte as outras que a Valentina tirou aqui ó o escudo do Brasil vai vender esse escudo do Brasil, Valentina? não, não, não não, não eu vou separar as comandas não, peraí depois a gente separa vamos acabar de abrir pro pessoal acompanhar a gente abrindo mais um pacotinho aqui será que eu vou dar sorte agora? não sei vamos ver, vamos ver deixa eu virar aqui brilhosa ih, tô sem sorte, hein só uma que veio brilhante só uma veio o Ferran Torres e duas vai, vê uma sua vou abrir uma aqui então, veio uma do Brasil Valentina tirou uma do Brasil escudo do Brasil deixa eu te avisar aqui nessa parte de novo Valentina tá me ganhando esse desafio das figurinhas, hein ó, mostra pra câmera mostra pro pessoal ó veio uma do Brasil a nossa Inglaterra camisa amarela a gente já fica, né apensivo hum equipe do México essa daí e essa da Dinamarca é do México deixa eu abrir a minha tá aqui com os costos pra câmera, hein tô usando ali ó, mais um pacotinho sendo aberto e até agora nenhuma Legend nenhuma carta lendária é deixa eu virar aqui a gente vê junto da Croácia Irã e Camarões nenhuma lendária nenhuma do Brasil Valentina que tirou uma do Brasil vou abrir aqui vai, levanta isso deixa eu te ajudar aqui a cortar o lateral vai conseguir? hum só vou tirar aqui peraí deixa eu tirar só uma coisa se tira ó ó mostra pra câmera ó daqui as minhas cartas isso aí ó já que de cara tirou toda do Brasil mostra pra câmera você não tá mostrando peraí eu tirei uma do Brasil ó ó ó o escudo Fred Valentina tirou Fred do Brasil e do México deixa eu ver Fred eu tô com muita sorte tirou duas do Brasil tirou o My Gun da França eu tô com muita sorte dois a zero Valentina hein dois a zero Valentina hein agora eu vou empatar só nesse pacotinho ó não tá dois a zero então vou tirar duas do Brasil vamos ver vamos ver e não veio deixa eu ver Austrália equipe da Bélgica nada 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 arrasar tirei arrasar é mas não é do Brasil da Bélgica não é do Brasil galera vai deixando like deixando nos comentários se vocês estão colecionando o que vocês estão achando deixa eu tirar aqui na lateral que você já tira tudo Valentina tá me ganhando nesse desafio dois a zero Valentina outra do Brasil não acredito Felipe Coutinho caramba ela tá muito sortuda tá doido Valentina vamos ver as outras e até agora nenhuma do Flamengo também né é nenhuma jogada do Flamengo tem a expectativa da Rascaeta né Vinícius Júnior que foi formado no Flamengo Paqueta ah e se vir o Cristiano Ronaldo eu vou ficar muito feliz ah é fãzona do Cristiano Ronaldo opa veio uma brilhosa aqui no meio brilhosa? veio uma brilhosa nossa senhora é a mesma é a mesma será? é é a mesma caramba hein tirei uma repetida brilhosa aí do Catara é mole ai 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 depois a gente mostra vai abre o seu é não tô com sorte nessa desafio das figurinhas de Copa do Mundo não hein tirei Hazard né da Bélgica né então vai lá filhota deixa eu tirar aqui deixa eu ajudar aí pronto agora vai sair Valentina tirou três no Brasil será que vai tirar mais um? mostra pra câmera uma brilhosa Espanha lendária equipe da Espanha deixa eu mostrar aqui lendária ó a equipe da Espanha quatro não é quatro pai quatro quatro a zero eu quatro a zero eu tirei um escudo mas foi do caçar né é e veio repetido e veio repetido opa agora sim ali 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 vamos estar passando casa equipe do Brasil agora sim eu tô ganhando porque tá você tá ganhando dois não quatro a zero quatro a zero a um agora a um quatro a um bom tirei a equipe do Brasil né só não dizer que eu não tirei nenhuma do Brasil olha pelo menos né eu vou ganhar esse desafio é tá ganhando os pacotinhos estão acabando depois a gente tem que comprar mais pedir a galera pra ajudar com o like né filho pede aí a galera pra ajudar com o like ó aqui são da Valentina ó Austrália Valentina tomou um susto achando que era do Brasil ih olha quem você tirou a Rascaeta Valentina tirou a Rascaeta parabéns filhote você não queria tirar ele mostra aí manda uma mensagem pra Rascaeta Rascaeta tirei você ó nas cartinhas fala pra aí que uma vez você ligou pra você ele ligou pra você do sócio torcedor do Flamengo caramba que mania você tirou a Rascaeta Valentina top demais hein pacote tô acabando meu pai tá com dois eu tô com dois ó abri mais um pacotinho vamos ver né vamos ver é eu tô sem sorte camarões país de Gales Suíça Valentina se deu muito bem nesse desafio deixa eu tirar a lateral pra você abrir lá na frente tirar só começou sai Cristiano Ronaldo agora vai lá mostra lá na câmera na câmera ó eu segurava pra você deixa eu te ajudar aqui virar uma veio uma equipe aí ó deixa eu te ajudar suspense né mostrando na câmera pra gente ver junto deixa eu ver qual equipe que foi essa veio muito da Croácia nessa aqui do México acho que você já tinha tirado do México acho que é repetido depois a gente vê depois a gente vê vou pra mais um pacotinho ver se eu tiro mais uma do Brasil quem sabe ou até mesmo uma lendária né mas assim mesmo meu pai vai perder e eu vou ganhar é já perdi só falta mais um pacotinho e o meu pacote acabou é o último vai lá abre o seu último pacotinho filhota deixa eu te ajudar tirar aqui na lateral que aí você tira as figurinhas aí ó ih veio um estádio Valentina uhuu olha o estádio estádio deixa eu segurando isso vai vai passando de uma a uma bota esse pé achei que era do Brasil via camisa amarela mas é da Inglaterra vai colocando aqui Espanha goleirão muito bom deixa eu ver o estádio que você tirou estádio 974 974 estádio que a Valentina tirou e agora vem cá filha ó meu último pacotinho vamos ver se eu dou sorte nessa veio uma brilhosa mas você vai perder ó ó do Japão Costa Rica opa um estádio um estádio Education City Stadium bonito é esse e a brilhosa que eu não vi da Polônia Polônia olha é isso aí galera finalizamos o vídeo aí ó todas as figurinhas Valentina tirou três do Brasil olha lá mostra lá essas figurinhas pessoal de casa vê dá pra deixar cair você fica pra trás pode ficar atrás ó é isso aí galera estamos finalizando esse vídeo se você gostou deixa seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificação é isso aí deixe nos comentários o que você achou desse vídeo certo galera forte abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima Jesus 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 Jesus